A cratera que se formou na BR-364, perto de Ariquemes, provocou mais um acidente. Já são três registros no local e ainda não há a previsão de recuperação do trecho. A motocicleta ficou parcialmente destruída. Para o condutor, este agricultor, sobraram prejuízo do conserto e algumas escoriações pelo corpo. Se a pessoa estiver correndo, é impossível ficar vivo. A gente estava na média de uns 40, 50, caímos lá, não sofremos dano tão grande, né? Mas a moto foi o pior de tudo, né? O veículo caiu na cratera que se formou na BR-364 em Ariquemes. A sinalização existente no local não foi suficiente para evitar o acidente. A marca estava caída. O menino que nos socorreu levantou um imediatamente. Na hora que apareceu perto de nós, que chamou o bombeiro. Sem previsão de ser consertada, a cratera representa risco aos motoristas desavisados. Com o acidente desta quinta-feira, sobe para três o número de veículos que caíram no buraco aberto na principal rodovia de Rondônia. A Polícia Rodoviária Federal solicitou que o DENIT reforce a sinalização no local para evitar outros acidentes. Até que a obra seja concluída, o tráfico de veículos está sendo desviado para as marginais. Ao passar por Ariquemes, o motorista deve redobrar a atenção. Infelizmente, alguns condutores ou não têm observado a sinalização, alguns inclusive têm desobedecido a sinalização, passando por cima dos cones, e aí termina caindo lá no local. A erosão se formou por causa do rompimento do bueiro que drena a água deste garapé no dia 26 de janeiro. A previsão é de que a galeria seja aumentada. A obra está orçada em um milhão de reais. E o DENIT aguarda a liberação de recursos da União para contratar uma empresa para o serviço.